Olá, nação alvinegra! Sejam bem-vindos ao canal Vivozão News. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixe o like e compartilhe nossos vídeos. O Ceará segue se movimentando para a próxima temporada em busca de jogadores, tentando reforçar o elenco para conseguir o retorno à Série A. O clube tem interesse na contratação do zagueiro Iago Maidana, que atualmente está no América Mineiro. O atleta de 27 anos possui contrato com a equipe mineira até dezembro deste ano. O atleta é um dos indicados pelo técnico Wagner Mancini, que trabalhou com ele no América e no Atlético Mineiro. A posição é o setor que o clube enfrenta mais problemas. Na Série B, a defesa foi muito aquém do esperado, levando 45 gols em 38 partidas, sendo a sexta pior da competição. Já os atuais zagueiros do alvinegro ou têm propostas para sair ou foram muito mal jogando pelo mais querido, David Ricardo tem. Propostas da Europa Tiago Pagnussati não foi bem e a torcida não quer a sua permanência. O outro é Luiz Otávio, que ainda tem sua situação indefinida em Porangabuçu. Já o clube do zagueiro Iago Maidana ainda sonha com uma possível renovação. O atleta foi revelado pelo Criciúma, atuou também pelo São Paulo, São Bernardo, Paraná Clube, Atlético Mineiro, Esporte e Gil Vicente de Portugal. O que você acha desse nome torcedor alvinegro? Deixe aí nos comentários a sua opinião, deixe o like-se. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos.